Olá, alvíceras, dicionário de questões vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida. Hoje a expressão abimucorde, abimucorde, locução latina que significa do fundo do coração. Já vimos que o prefixo ab indica um movimento de para, indicando um traço semântico de meio, artifício, instrumento usado ou cenário, contexto no qual se passa alguma ação, no qual se executa alguma ação ou atitude. Então, é um prefixo que indica, volto a repetir, instrumento, meio, significa portanto por, através desse tipo de coisa. Então, abimucorde, é uma locução que significa do fundo do coração. Corde, significa, não é corda não, tá? Corde, significa coração. Lembrando que em latim, cor, né? Significa, corde, significa coração. Corde, está flexionado, né? Mas, salvo engano, no nominativo é cor, né? Então, corde, significa coração. Então, abimucorde, significa do fundo. Esse imo, imo, significa fundo. Ok? Muito bem. Então, agradeço-lhe abimucorde, ou seja, agradeço-lhe do fundo do coração. Abimucorde. Eu posso, então, usar qualquer outra expressão. Digo isto, abimucorde. Digo isto, do fundo do coração. Ou seja, são palavras sinceras.